Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O Brasil tem a meta de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030. Em média, 30 mil pessoas perdem a vida a cada ano no trânsito brasileiro, segundo dados do Ministério da Saúde. É por esse e outros motivos que o governo federal criou, neste ano, a Secretaria Nacional de Trânsito. Para falar sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas à frente do setor, nós conversamos hoje com o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado pela presença conosco aqui no Brasil em Pauta, secretário. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com toda a população brasileira sobre o trânsito. É um tema que envolve todos nós, todos os dias. E o mundo, né? Tanto que eu queria começar, conversando com o senhor, sobre esse compromisso renovado das Nações Unidas, que é reduzir em 50% o número de mortes nessa década, 2021-2030. Ocorreu esse compromisso na década passada e isso envolve os países que fazem parte da ONU, como o Brasil, da forma que a gente falou na abertura do programa aqui. Só que as estatísticas apontam que, por ano, morrem no mundo entre 1,2 e 1,3 milhão de pessoas. Essa redução em 50% é possível? E já houve uma redução na década passada? Como é que estão esses números? Como é que estão esses números? Paulo, tem que ser possível reduzir esses números, né? De fato, é inadmissível a gente ter cifras tão vultosas assim em relação à morte em decorrência de acidente de trânsito. Quando essa questão, esses dados, essas metas foram, iniciaram a ser discutidas, foi desenvolvida na Europa uma pesquisa com diversas pessoas exatamente para saber que número que é aceitável, que é razoável para termos de mortes em relação a acidentes de trânsito. E as pessoas iam perguntando mil, quinhentas, cem. E aí o pesquisador falava, e se uma dessas pessoas for um parente seu, for a sua esposa, o seu filho, será que esse número é admissível? E aí, a partir daí, foi desenvolvido um conceito de visão zero. Aquele em que nenhuma morte é aceitável no trânsito. E essa tem sido uma premissa, um princípio básico da nossa política nacional. Buscar esse objetivo de visão zero. Então, para que a gente alcance esses números, é preciso, então, haver essa gradativa redução. E quando a primeira década foi instituída, em 2011, nós tínhamos no Brasil cerca de 42 mil pessoas morrendo em decorrência de acidente. Isso em 2011. Nós chegamos ao final da década, com números preliminares do Ministério da Saúde, na ordem de 30 mil. Então, ou seja, a gente teve já uma redução significativa, na ordem de 30%. Não foi ainda o que se esperava, e a gente sempre busca mais, a meta sempre tem que ser ousada, porque quando se fala em vida humana, tem que ser ousado o gestor que não houvesse nenhuma morte. Então, a gente vem experimentando, desde 2014, sucessivamente reduções nesses números absolutos. E é fruto de uma política que vem sendo intensificada, não só no governo federal, mas principalmente até nos estados e municípios. Nesses últimos, é onde o trânsito acontece, de fato. Onde os veículos circulam, predominam os acidentes nas vias urbanas. Então, esse cuidado e essa ousadia em perseguir essa meta, ela tem que estar presente. Senão, a gente não consegue chegar em algo que seja próximo do zero, que é o que a gente está buscando. As Semanas Nacionais de Trânsito, houve agora a semana em setembro, também contribuíram para essa redução com a conscientização, com a educação, com a prevenção desses acidentes em termos de condutores, pedestres, ciclistas? As atividades durante a semana, que são realizadas de 18 a 25 de setembro a cada ano, elas são muito importantes porque realmente trazem uma mobilização nacional acerca do tema. Então, são promovidas diversas ações, mesmo em tempo de pandemia, as ações no ano passado foram muito virtuais, por meio de webinários. Esse ano de 2021 já foi possível fazer ações presenciais com uma certa mobilização. E elas trazem realmente, chamam a sociedade, o condutor, para o tema que está sendo abordado naquele ano. O tema de 2020 foi, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Então, nós temos aí dois pontos, a questão da responsabilidade, então o condutor se enxergar, olha, eu tenho uma parcela de responsáveis, a minha conduta pode ajudar a salvar vidas. E o termo de salvar vidas é exatamente esse conceito, de que a gente está preservando a vida humana, não tolerando a morte por conta do acidente. Então, isso causa essa reflexão que ela vai se desenvolvendo e continuando ao longo do resto do ano e no ano seguinte. Então, essas ações são muito importantes, mas não bastam. É preciso de haver a ação contínua, diária, dos órgãos de trânsito, dos órgãos de fiscalização, de educação, da parte de engenharia, que é todo esse complexo aí que envolve a segurança no trânsito. E, então, as ações têm que ser continuadas. Mas, de fato, tanto a Semana Nacional de Trânsito, que ocorre em setembro, quanto o movimento Maio Amarelo, que ocorre no mês de maio, também chamam a atenção da população acerca do tema. Neste ano, na Semana Nacional de Trânsito de 2021, o DENATRAN, órgão que o senhor estava à frente, se transformou na SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Isso demonstra a importância que o governo federal vê no setor? É um setor estratégico? Foi por isso que houve essa transformação? Sem dúvida. Essa foi a principal entrega da Semana Nacional de Trânsito desse ano de 2021. Trata-se de um pleito antigo. Quando o Código foi publicado em 97 e foi reformulado, constituído esse Sistema Nacional de Trânsito que envolve União, Estados e Municípios, lá foi determinado um órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, chamado de DENATRAN, que tem a responsabilidade de coordenar todo o sistema. Então, articular com os DETRANs, que são os órgãos estaduais, com os órgãos dos municípios, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Conselho Nacional de Trânsito, que é quem regulamenta. Então, as atribuições do órgão são realmente muito extensas. E, nesse ano agora, dada a importância do tema, a gente vem verificando a redução dos números. Há uma proposta do governo federal, nessa ousadia de buscar números mais aceitáveis em relação à morte. E aí, foi encaminhada a proposta, junto ao ministro Tarcísio, secretário executivo do Ministério, Marcelo Sampaio, e compraram essa ideia valorizando a importância do tema na agenda política nacional. Isso foi levado ao presidente... Isso é o Ministério da Infraestrutura. ...da Infraestrutura, o órgão ao qual o DENATRAN era subordinado, agora a Secretaria Nacional é subordinada. E o presidente Bolsonaro acolheu de pronto essa medida. Então, editou, no mês de setembro, pouco antes do início da Semana Nacional de Trânsito, um decreto que transformou o departamento em secretaria. E, às vezes, as pessoas perguntam, mas o que mudou? É só uma mudança de nome, de nomenclatura? Não, primeiro, que na estrutura administrativa do Ministério, a secretaria é uma unidade que está mais próxima ao ministro. Então, a gente vence uma etapa hierárquica, uma etapa burocrática. Isso traz mais celeridade no processo de tomada de decisões e aproxima a Secretaria Nacional de Trânsito ao presidente do Conselho Nacional de Trânsito, que é o ministro da Infraestrutura. Então, assim, isso facilita a tomada de decisões. Fora do Ministério, isso reflete uma importância que o governo está dando ao tema na agenda política, como eu mencionei. Isso, então, promove uma maior capilaridade do órgão junto aos demais órgãos de estados e municípios. A gente tem uma valorização do tema e ainda houve um pequeno aumento da estrutura funcional. Então, facilita a capacidade da secretaria em atender as demandas da sociedade. E para o ano que vem já tem uma campanha engatilhada que é Juntos Salvando Vidas, é isso? Exatamente. Então, todo ano, o Conselho Nacional de Trânsito define um tema que vai ser explorado por todos os órgãos de trânsito do país no ano seguinte. Então, a gente já propõe isso durante a Semana Nacional de um ano, já propõe o tema do ano seguinte, para que os órgãos de trânsito possam convocar suas agências de comunicação, de publicidade, para começar a elaborar o material que vai ser trabalhado a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. E esse tema, ele vem sendo construído ao longo, desde 2020, que nós chamamos, o tema era Perceba o Risco, Proteja a Vida. Então, chama o condutor para a Percepção do Risco ao Assumir um Volante. O ano de 2020 foi Sua Responsabilidade Salva Vidas. E aí, no ano seguinte, a gente está buscando exatamente a integração de todos, não só os órgãos de trânsito, mas a sociedade, para que juntos possamos salvar vidas. Então, perceba que, ao longo dessa evolução, a gente tem sempre a vida humana, o cidadão, a pessoa no centro de tudo e os órgãos responsáveis pela gestão da política, provendo essa garantia, esse direito do cidadão, que é o direito à vida. E existe um plano também, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que está na sua segunda edição, aprovada no começo deste ano. São seis diretrizes, é isso? Exatamente. Não há como buscar ou atingir a meta que foi proposta sem um devido planejamento. E o Penatrans, que é esse Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, tem exatamente esse propósito. A ONU prevê, então, alguns pilares, quando propôs, quando proclamou a década, estabeleceu alguns pilares em que a segurança devia se basear. Quais sejam da infraestrutura, da segurança veicular, da educação, da fiscalização e da gestão. Então, nós adaptamos essas diretrizes propostas à ONU para a realidade brasileira. E, então, foram definidos seis pilares temáticos, cada qual tratando de um desses temas. E o lema do Penatrans é exatamente esse, juntos salvamos vidas. E é interessante que desde... Dividindo responsabilidades também. Porque na formulação do plano, que como você mencionou, está na segunda edição, a primeira versão foi em 2018. Ele foi construído sem a devida participação de toda a sociedade, dos órgãos de trânsito que são responsáveis pelo tema no país. Então, a gente não via a identidade das medidas ali propostas com os órgãos responsáveis. Havia uma indefinição de atribuições, de responsabilidades. Então, dando já início à segunda década, que foi, que iniciou agora em 2021 e vai a 2030, então, a Secretaria Nacional de Trânsito, na época ainda era o DENATRAN, propôs exatamente uma revisão desse plano. Chamamos mais de 100 especialistas de trânsito no país, de todas as áreas, saúde, educação, fiscalização, educação, legislação, engenharia, tanto viária quanto veicular, que são esses seis pilares, representando mais de 50 órgãos e entidades, governamentais e não governamentais. Então, nos debruçamos sobre as ações que estavam lá anteriormente, fizemos vários ajustes, propondo medidas mais concretas, mais objetivas. Foram definidos indicadores para que a sociedade possa monitorar. Então, se as ações que estão ali propostas, elas serão implementadas. Quem são os responsáveis? Então, nós temos lá ações de responsabilidade do Congresso Nacional, que é fazer uma alteração legislativa, dos governos estaduais, municipais, das universidades, que têm que prover conteúdo, estudos acadêmicos a respeito do tema, da SENATRAN e dos órgãos de trânsito. Então, está muito bem partimentado, bem distribuído e bem definidas essas atribuições. O plano, ele tem uma previsão de revisão a cada dois anos. Então, ou seja, para que nós cheguemos lá em 2030 no rumo certo. Então, é muito normal na implantação de qualquer projeto, de qualquer plano, a gente haver algum desvio de rota. E é preciso, então, que essa revisão volte para o foco. Vão ter quatro revisões, então, até 30. Serão quatro revisões e uma nova verificação final em 2030, né? Para que a gente veja qual que foi o resultado aí e esperamos que realmente a gente consiga essa redução, que é esperada, Paulo, de cerca de 86 mil vidas nesse ritmo. E seguindo essas ações que estão ali propostas, a gente vai chegar em 2030 com esse saldo. Ainda, vamos dizer, está um pouquinho afastado da nossa meta, da nossa, nosso alvo principal, que é o zero, a visão zero, né? Mas é um número expressivo aí que nós estamos trazendo, salvando aí de famílias que a cada dia sofrem com esses problemas de acidente de trânsito. E que é necessário. Secretário, a conversa está muito boa, mas a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua discutindo esse tema tão importante que envolve a todos no país. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, do Ministério da Infraestrutura. Secretário, a gente falou bastante sobre essa questão do trânsito, da segurança no trânsito, mas teve uma questão que não deu para a gente fazer no primeiro bloco. Eu queria abrir esse bloco com essa questão. O comportamento do condutor é fundamental também. Por exemplo, estar no volante com o celular, falando no celular, aumenta em 400% a possibilidade de um acidente. Beber e dirigir são uma combinação fatal. As diferentes leis que foram sendo criadas entre 2011 e 2020, na década passada, quando o Brasil já tinha esse compromisso de reduzir em 50% o número de mortes por ano no trânsito, de uma certa forma, elas levaram a essa redução, a uma mudança na mentalidade, no comportamento dos condutores, mudanças na lei que afetam o bolso das pessoas também. As multas hoje são muito maiores. Como é que o senhor vê isso? A grande maioria dos acidentes de trânsito são realmente causados por falha humana. Então, somos humanos, falhamos. Não só a questão da falta de perícia, da desatenção, mas também muito da questão da negligência. Ou seja, aí você mencionou a questão da postura ou comportamento. Então, essas práticas que você citou, aliadas também à questão do excesso de velocidade, o uso dos dispositivos de segurança, o cinto de segurança. No caso de motocicletas, o capacete, o uso de capacete, da cadeirinha para a criança. Então, são todas as medidas e são adotadas, devem ser adotadas pelo condutor, de modo a preservar a vida e evitar a ocorrência de acidentes. E nesse processo de segurança, a gente tem três pilares muito importantes. A questão da engenharia, que ela envolve não só uma infraestrutura viária adequada, mas também é uma engenharia veicular, um veículo com dispositivos de segurança, equipamentos que seguram, o airbag, freios ABS, tecnologias que protegem o condutor e os ocupantes. Temos a questão da fiscalização e da legislação, que você mencionou. Então, uma lei bem rígida, bem rigorosa, com uma atuação da fiscalização. A gente tem, coíbe esses excessos, esse cometimento de infrações. E vale destacar que o Código de Trânsito Brasileiro é um dos mais rigorosos do mundo, em termos de legislação de trânsito. Um exemplo disso é a lei seca, que prevê a tolerância zero para a combinação álcool e direção. Então, em muitos países existe uma margem no Brasil e isso não é admitido. Mas o mais importante de todos esses pilares é o da educação. E aí a gente vai ao encontro da questão do comportamento. Então, o Brasil precisa investir nesses projetos. Nós temos lá dentro do Ministério e da Secretaria Nacional de Trânsito, apoiando projetos que buscam a educação de trânsito em nível transversal nas escolas. Um exemplo que nós temos é o projeto Educa. É uma parceria firmada com o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma entidade que desenvolveu um material para ser trabalhado em crianças do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Então, isso mistura os conceitos de educação do trânsito nas aulas de matemática, português, ciências. Então, a gente tem aí esses valores, essas regras sendo incutidas nas crianças desde cedo para quando chegarem lá aos 18 anos, que podendo então assumir... Transformar isso no condutor. Se habilitar e isso refletir na postura desse condutor nas vias. Então, esse processo, o Brasil tem que olhar de um ponto de vista integral. Não basta focar só na segurança, focar só na engenharia ou na fiscalização. A gente precisa ter uma visão holística, uma ação integrada. E é o Pena Trans, é exatamente isso. É essa ação integrada e coordenada de vários entes, vários órgãos, sobre todos esses aspectos. Agora, eu queria conversar com o senhor sobre o processo de digitalização que envolve o Ministério da Infraestrutura e envolve a Secretaria também. A Carteira Nacional de Habilitação está digitalizada? O Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo também está digitalizado? Quais são os próximos passos nesse processo e a importância dele? Bom, todas essas funcionalidades que você citou, ela tem em comum o cidadão no centro de tudo. Então, essa é a preocupação do governo federal. Prover o cidadão de facilidade, de simplificação das suas vidas. É o maior beneficiado. Ele, sem dúvida nenhuma, é o grande beneficiário de todo esse processo. Todas as funcionalidades que estão sendo pensadas diariamente lá dentro da Secretaria têm o propósito de transformar e de simplificar a vida desse cidadão. E o grande benefício dele, além de custos, porque tem esses serviços sendo oferecidos de maneira mais rápida, mais fácil, é a questão do tempo, da comodidade. Ou seja, na palma da mão ele tem todas as funcionalidades disponíveis. Então, hoje, o cidadão pode sair de casa usando o seu veículo somente com o aparelho celular, tendo uma bateria. É importante que ele tenha carga ali para, no momento de uma fiscalização, ele apresentar a sua CNH, o documento do veículo. Ali na CDT, na carteira digital de trânsito, ele pode também gerenciar eventuais infrações que venha a cometer. Então, ali ele é notificado dessas infrações, pode solicitar o pagamento, a emissão do boleto também por celular. E nós estamos agora trazendo a funcionalidade das campanhas educativas também no aparelho celular. Então, mensagens direcionadas ao condutor de ônibus, de caminhão, de motocicleta. Então, mensagens focadas em cada tipo, em cada perfil de condutor. Além disso, como eu falei, as funcionalidades estão sempre sendo renovadas. Recentemente, nós disponibilizamos a possibilidade da autorização de transferência de propriedade de veículo por meio do celular. Isso dispensa aquela ida ao cartório, né? De comprador e vendedor terem que ir ao cartório para poder transferir esse veículo. Então, na primeira etapa, quando o cidadão vai vender o carro para uma agência ou uma concessionária de veículo, e ele tem a CDT em mãos, ele já pode fazer, autorizar essa transferência por meio do aparelho celular. Até o final do ano, nós vamos desenvolver essa funcionalidade de que duas pessoas físicas, eu vender meu carro para você, a gente pode, os dois tendo a CDT, a gente pode, então, formalizar essa intenção de transferência pelo aparelho celular. E o comprador, então, se dirige ao DETRAN para efetuar o registro. Então, essas medidas foram muito oportunas no tempo de pandemia. E é interessante que os órgãos de trânsito do país também se associaram a esse movimento, porque com as atividades paralisadas, as atividades presenciais, teria sido o caos, né? Se os serviços de trânsito não pudessem ser oferecidos de maneira digitalizada. Então, a gente teve aí esse impulsionamento, né? A gente, a secretaria vinha já num ritmo de transformação digital, que por conta da pandemia teve que ser impulsionado e, no final das contas, o cidadão se beneficiou, né? Porque a gente tem novas funcionalidades sendo agregadas aí ao serviço de trânsito. Agora, essa digitalização, ela é um mote do Ministério da Infraestrutura, ao qual a secretaria está vinculada. E existe a expectativa de levar essa tecnologia também para as rodovias federais pelo Inova BR. A gente está aí com o leilão da tecnologia 5G, que também quer levar essa melhor conexão e monitoramento às rodovias do país. Esse processo como um todo coloca o Brasil no primeiro time de países que tem essa infraestrutura tecnológica aliada ao trânsito, à segurança, nas rodovias, nas cidades? Sem dúvida nenhuma. O trabalho que o Ministério da Infraestrutura vem fazendo em relação à questão rodoviária, essa transformação da questão rodoviária no país é muito marcante, não só pela questão da transferência de ativos públicos para a iniciativa privada que possa, então, investir e aplicar recursos oferecendo rodovias e pavimentadas e cada vez com mais seguras, com maior fluidez e trazer também tecnologia. Então, o programa Inova BR traz isso, a questão do estudo técnico nos modelos de concessão rodoviária que estão sendo implementados no país. Então, você citou a questão da tecnologia 5G, ou seja, todos os condutores hoje têm aparelho celular e utilizam GPS para definir rotas, para definir pontos de parada, onde tem posto de gasolina mais próximo, onde tem um ponto para poder fazer um lanche, fazer usar um sanitário. Então, várias informações que precisam estar disponíveis para o condutor. Então, é necessário que haver essa rede de sinal de internet oferecendo ao cidadão. Além disso, a possibilidade, no caso das rodovias concedidas, de fazer o pagamento do pedágio sem parar, o sistema de livre passagem, que foi recentemente publicada a lei que trata do free flow, que é do termo em inglês, que exatamente prevê isso, o cidadão, então, ele faz um pré-pagamento e ele será tarifado pela distância que percorre dentro de uma rodovia, trazendo mais simplificação, mais facilidade para esse condutor. No que tange ao transporte rodoviário de cargas, foi também aprovado o documento de transporte eletrônico, que prevê, então, a reunião de todos os documentos de manifesto de carga, questões fiscais e de fiscalização dos órgãos, seja tributário, seja de trânsito. Então, estão todos reunidos em um documento eletrônico, ou seja, trazendo a tecnologia para o uso do cidadão, para o uso das empresas e, consequentemente, trazendo maior eficiência logística e melhoria na qualidade de vida de todos. Secretário, todas essas informações podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério da Infraestrutura? Com certeza, né? As redes sociais, elas têm uma atuação muito ativa, não só do Ministério da Infraestrutura como um todo, a Senatran também tem uma rede específica, dada ao volume de informações... A importância dos temas, né? Dos temas. E é interessante que a secretaria, a gente fala lá que tem o cunho mais social do Ministério, que é aquela que está lidando diretamente com o cidadão, o dia a dia, porque trânsito, todos nós fazemos parte, né? Até mesmo quem não dirige como um pedestre, como um ciclista, como usuário do transporte coletivo, né? Então, todos nos envolvemos com a questão de trânsito. Então, essas informações e muitas outras campanhas educativas, mensagens que são sendo vinculadas, todas podem ser acessadas nas redes da Senatran e do Ministério da Infraestrutura. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Já deixo o convite para o senhor voltar aqui neste ano ou no ano que vem, falando das ações da secretaria nesse desenvolvimento aí, que com certeza vai ocorrer. Será um prazer e com certeza teremos novidades aqui para trazer para os seus telespectadores. Muito obrigado, secretário. Hoje eu entrevistei o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro. E o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho